Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e se você não sabe, eu tô fazendo uma playlist maravilhosa de coisas pra se fazer aqui em Orlando, fora dos parques. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Winter Garden, que é uma cidade, gente, uma cidade maravilhosa que fica pertinho de Orlando, fica mais ou menos a uns 20 minutinhos, é muito fácil de chegar aqui e a melhor coisa, gente, é que você pode vir passar uma tarde e tem muita vaga de estacionamento, você não tem que pagar estacionamento e é uma cidadezinha com um climinha um pouco diferente. Winter Garden é uma cidadezinha com 40 mil habitantes e visitar essa cidade é como entrar dentro de um filme americano, sabe? A rua principal da cidade é a Plant Street, que é toda de calçamento de pedras, cheia de árvores, flores, ciclovias, lojas e restaurantes super bonitinhos. O marco clássico dessa rua é o arco com relógio e ela se estende até o Splash Pad, que é um espaço com água pras crianças poderem correr, brincar e se divertir. Você pode visitar o Winter Garden em qualquer dia da semana, mas no sábado tem uma coisa especial que é o Farmer's Market. Ele é basicamente uma feirinha, sabe a feirinha de rua? Tem fruta, tem bebida, tem comida, tem também muita coisa de artesanato que as pessoas fazem manualmente e você pode vir aqui para comprar ou então você pode só trazer a sua família, vir passear, vir conhecer e conhecer um pouco mais da cultura americana, porque aqui nos Estados Unidos tem muito dessas feirinhas e a de Winter Garden é mais especial, porque é nesse lugar maravilhoso. O Farmer's Market de Winter Garden acontece todos os sábados e vai de 9 da manhã às 2 da tarde. Assim como eu mostrei para vocês no outro vídeo sobre o Lake Ola, sobre a outra feirinha, essa daqui também é outra feirinha super agradável, seja para fazer um lanchinho, passear de bicicleta, passear com a sua família, com o cachorro ou só para conhecer mesmo. Próximo lugar que eu vou mostrar para vocês é o Plant Street Market, que é muito parecido com aqueles mercadinhos que tem lá em Nova York, como por exemplo Chelsea Market. Aqui dentro você encontra tanto lojinhas como também restaurantes e o melhor de tudo, eles são gourmetizados, é tudo muito artesanal e tem também cerveja ali, eles fazem a cerveja ali dentro porque é uma cerveja artesanal. Muito legal, né gente? Então vamos lá conhecer junto comigo. O Plant Street Market é como se fosse um grande galpão que abriga restaurantes, uma cervejaria e até mesmo um açougue. Tem comida para tudo quanto é gosto, hambúrguer, pizza, comida japonesa, pratos veganos, café, gelato e muito mais. É aquele ambiente perfeito para você tirar um descanso dos parques e comer muuuuito. Mas já vão preparados e saibam que como muitos outros lugares aqui dos Estados Unidos, ele fecha bem cedo, todos os dias às 7 da noite eles já estão encerrando suas atividades. Então já se preparem para chegar mais cedo, no horário do almoço, de tardezinha, que é bem melhor. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu apresentei para vocês Winter Garden, que é essa cidadezinha do lado de Orlando e que pouca gente conhece. Não deixem de vir aqui, de passear e depois me fala o que você achou. Para não ficar de fora dos próximos vídeos que eu vou postar sobre Orlando fora dos parques, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e é isso então. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.